Simbora do Piseiro 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 Não sei como acreditou nessas mentiras Mas sei que vai dar a volta por cima Tava com uma cara que aquelas flores Era só pra te enganar e me levar pra cama Tipo o clube cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escuta os meus conselhos Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserve a sua paz Beber não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserve a sua paz Beber não chores mais Cancela esse amor Não sei como acreditou nessas mentiras Não sei como acreditou nessas mentiras Tipo o clube cara que por uma noite Tipo o clube cara que por uma noite Faz assim com o coração até falar que ama Mas escuta os meus conselhos Passa a borracha, apaga esse erro Cancela esse amor Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserve a sua paz Beber não chores mais Cancela esse amor Se ele não deu valor Preserve a sua paz Beber não chores mais Cancela esse amor Cancela esse amor Afina tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o velho Garanto não falta nada Metó monta no cavalo Que hoje vai ter tração Se embora beber um dreia Dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada Ela ficou chapada Empunhando o raditão Desse jeito o véio se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o raditão Desse jeito o véio se acaba Ela ficou chapada Ela ficou chapada Enfinando o raditão Desse jeito o véio se acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o velho se acaba Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar com o velho, eu garanto, não falta nada Então monta no cavalo que hoje vai ter pração Simbora beber um ideia dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o velho se acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o velho se acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o velho se acaba Ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o velho se acaba Não sou de fazer ameaça, mas seu beijo vai ter volta Não tô querendo te apressar, mas minha vida já tá pronta Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar dessa moça da foto Eu tenho certeza, vai ser de primeira Se a gente ficar, é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você desce da minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magaceira ou quer ser minha? Você desce da minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhã ser na parra ou no meu colchão Meu amigo Alexandre Alô Alexandre Tira uma selfie comigo, depois eu te mostro Eu ainda vou namorar dessa moça da foto Eu tenho certeza, vai ser de primeira Se a gente ficar, é menos uma solteira Nesse mundo E menos um vagabundo Você desce da minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magaceira ou quer ser minha? Você desce da minha boca ou a do litrão Você quer dançar comigo ou descer até o chão Sozinha Você quer ser da magaceira ou quer ser minha? Tá na sua mão Vai escolher amanhã ser na parra ou no meu colchão Tá na sua mão Vai escolher amanhã ser na parra ou no meu colchão E essa vai pra todos os vaqueiros do Brasil, hein? Andar de carrão Andar de carrão, ter casado em praia Viajar de avião Tomar vinho com a gata Gata sem limite Chorar no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber da verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito maturo Sotaque brilheiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior Eu sou matupo raiz Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matupo no pelo Eu sou matupo de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe Não sou matupo no pelo Eu sou matupo de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe Não sou matupo no pelo Eu sou matupo no pelo Eu sou matupo de verdade Não troco meu interior Todo mundo sabe Não sou matupo no pelo Eu sou matupo de verdade Alô, Eduardo Daqueiro Bonifor Alô, Muitiano Silva Anda de carrão Tem casa de praia Viaja de avião Tomar vinho com a gata Gata sem limite Estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber da verdade? Deixa eu aqui mesmo Com meu jeito maturo Sotaque brilheiro Ninguém não gosta de mais Eu sou assim Moro no interior Eu sou matupo raiz Não troco meu interior Todo mundo sabe Não sou matupo no pelo Eu sou matupo de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matupo no pelo Eu sou matupo de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matupo no pelo Eu sou matupo de verdade Não troco meu interior E todo mundo sabe Não sou matupo no pelo Eu sou matupo de verdade Música Não dá, quanto mais eu penso mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Vou louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma paz em mim eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e se eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez a gente vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Não dá, quanto mais eu penso mais eu quero chorar Fico na esperança de você me ligar Tô louco de saudade e eu queria voltar Te amar, te juro meu amor eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma paz em mim eu sei que já vai passar Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e se eu posso prever Tô precisando tanto desse teu amor Por que você não larga tudo e corre pra mim Que dessa vez a gente vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Nega, eu te quero e me desespero Eu vou me acabar Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Meus amigos me diz Bora ficar beijo, hoje rola boa, destino o Rio de Janeiro Bora cuidar na vida que o DJ é meu parceiro Empurra sem condoneira, boa que vira piseiro Empurra sem condoneira, boa que vira Solta piseiro DJ, cê tá entendendo ou não? Os playboys tão não pra cima, capital virou setor Solta piseiro DJ, cê tá desatualizado Agora até as bandas tão me dando teclas Solta piseiro DJ, cê tá entendendo ou não? Os playboys tão não pra cima, capital virou setor Solta piseiro DJ, cê tá desatualizado Agora até as bandas tão me dando teclas Segura, Manuel! É que eu vou pular e vou pressão Chama, chama, chama! Meus amigos me diz Bora ficar beijo, hoje rola boa, destino o Rio de Janeiro Bora cuidar na vida que o DJ é meu parceiro Empurra sem condoneira, boa que vira piseiro Empurra sem condoneira, boa que vira Solta piseiro DJ, cê tá entendendo ou não? Os playboys tão não pra cima, capital virou setor Solta piseiro DJ, cê tá desatualizado Agora até as bandas tão me dando teclas Solta piseiro DJ, cê tá entendendo ou não? Os playboys tão não pra cima, capital virou setor Solta piseiro DJ, cê tá desatualizado Agora até as bandas tão me dando teclas Solta piseiro DJ, cê tá desatualizado Solta piseiro DJ, cê tá desatualizado Se apaixona coração, maltrata não, sentimento A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal pedindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal pedindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado A gente conversa sem usar palavras, só pelo olhar E quando eu prendo seu cabelo em minhas mãos, é roupa no chão A gente se gosta como namorados, e faz loucuras como amante Pergunta onde estou e com quem eu saí, mas nosso compromisso é de ficante É muito casal pedindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado É muito casal pedindo que se ama, e muito solteiro apaixonado Pra mim tá perfeito o nosso jeito de amar, um romance desapegado Se apaixona coração É, olhei aqui, a vida de solteiro que eu sempre quis É, eu consegui, a liberdade de poder chegar e sair Mas cê deve ter jogado pra mim, eu não quero beber, eu não quero sair A vida de solteiro que eu sonhava não era assim Cê estou com S de saudades, cheio de balada na cidade Mas deu uma dela, deu um show que cê tava na cama Deu um DJ tocar sua voz dizendo que me ama Cê estou com S de saudades, cheio de balada na cidade Mas deu uma dela, deu um show que cê tava na cama Deu um DJ tocar sua voz dizendo que me ama Cê estou com S de saudades E essa é pra não tratar o seu coração E essa é pra não tratar o seu coração Ela deu um show que cê tava na cama Deu um DJ tocar sua voz dizendo que me ama Cê estou com S de saudades, cheio de balada na cidade Mas deu uma dela, deu um show que cê tava na cama Deu um DJ tocar sua voz dizendo que me ama Cê estou com S de saudades Cê estou com S de saudades Três e meia da manhã você mandando áudio Com a voz enrolada exagerou do alto Falou algumas coisas que não são comum Ouvir de você Senti sinceridade a cada palavra Até nega tudo dizer que tá bem Que não sente saudade Para com isso vai falar a verdade Vê se admite quem me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já soubeu e você Até pude excluir Que o print na sua tela é saudade de mim Vê se admite quem me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio eu já soubeu e você O áudio eu já soubeu e você Eu já soubeu e você E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você, até pude excluir E o clit na sua tela é saudade de mim Vê se admite que me ama E tá querendo passar essa noite na minha cama O áudio já salvei você, até pude excluir E o clit na sua tela é saudade de mim Maltrata não, sentimento! Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não tá coladinho por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não tá coladinho por cada um bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Não tá coladinho por cada um bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh 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 oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão? Se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda Oh oh oh, vem a dançar com a rosa linda